As Nações Unidas alimentam 80 milhões de pessoas em 80 países. A ONU tem missões de paz em 14 países, com um total de 110 mil capacetes azuis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos detém o recorde do Guinness, o documento mais traduzido do mundo. A declaração está disponível em 512 línguas. Várias agências das Nações Unidas protegem 68 milhões de refugiados. Todos os anos, nós, nas Nações Unidas, apoiamos a realização de eleições em cerca de 50 países. 181 países já ratificaram o Acordo de Paris, que é organizado pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL